5.570 que ainda mantém suas folhas em dias, em dias não, pagamento antecipado. Discutindo como isso foi feito, nós somos o único município que já pagou a folha até hoje, e nós pagamos semana passada, até semana passada. E hoje eu também anunciei na televisão, nas águas, anunciei ontem e hoje, os programas sociais que a gente entrega à Secretaria de Estrela Social. Um deles, o programa social, é o Bolsa Família Municipal. O governo federal, ele faz o Bolsa Família, o governo federal. E o município começa a fazer o Bolsa Família Municipal. Para aquelas famílias que não têm nenhuma renda per capita, que não têm estrutura financeira de manter os seus familiares, os seus filhos, o município começará, a partir de agora, desde já, o cadastramento, para poder dar uma ajuda financeira a todas essas famílias, independente do Nunes. Claro, que tem um pré-requisito. Não pode ter o programa do Bolsa Família Federal. Nós vamos simplesmente valorizar, nós vamos beneficiar aquelas famílias que, porventura, o professor Chiquinho, secretário, não teve, não tem a condição, não teve o Bolsa Família Federal. E vai ser o mesmo valor da Bolsa Família Federal. Você encontrar o município que tem a fazer, isso não é fácil. E aqui, para a gente, vai ser um trânsito mais rápido. E quem vai fazer a avaliação de todas essas famílias, somos nós. Cadastro e a própria prefeitura. Tanto dentro do pré-requisito, com certeza já vai estar apto, a partir de outubro, já está recebendo o Bolsa Família Municipal. E bora também com dificuldade, o município apresentou hoje um outro programa social que te entrega também a Secretaria de Assistência Social, que é um programa chamado Minha Casa e a 10. Todos, todos, sem exceção, que não tem sua casa. Comprove, junto da Secretaria, que não terá condições de construir o município para construir. Independente do número de casas. Comprovou que não tem condições de construir. Que precisa. Que embora é uma casa de bala, que não tem condições. Aqui tem vários bairros periféricos que acontecem dessa forma. O município estará contribuindo, construindo uma casa. E muito diferente do PAC, que é do Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, que após a construção todos pagarão. O nosso governo, ninguém pagará a casa. De acelerar uma casa, ainda mais com a atual aumentação. Mas iremos escriturar a casa e entregar a casa e a automação da Prefeitura Municipal de Caxias. E aí podem perguntar, e para por aí, prefeito? Também não. Agora, o terceiro projeto, elas são cinco projetos. O terceiro, já não cabe diretamente somente a assistência social. Porque tem um núcleo formado por grandes universidades. É que todo aluno que comprovar, todo jovem, qualquer pessoa, seja jovem ou não, que quiser fazer um curso superior, que comprovar que não tem condições financeiras de pagar seu curso, a Prefeitura Municipal de Caxias vai pagar o curso superior dentro da Universidade de Caxias. E aí, vários que é ressaltar. A escolha do curso não é nossa. Estou dizendo que vão implantar a Medicina em Caxias. Mas pode ser Medicina, pode ser Doutologia, pode ser Enfermagem, pode ser Engenharia, pode ser Pedagogia. O curso é da escolha da pessoa. Claro, precisa ser aprovado no vestibular. E que seja a escolha da faculdade, tem que ser uma faculdade de Caxias para valorizar os nossos profissionais, para valorizar as nossas cidades, a nossa cidade. Então, imagina só. Eu tenho andado muito na Zona Bral, tenho andado muito nos bairros periféricos, e vejo jovens em 17, 18 anos, sem trabalho, sem oportunidade. E muitas pessoas perguntam o que vão fazer a roça, o que vão fazer o sexto estivador, alguma coisa desse tipo, sem oportunidade. Por que não estudam? Porque não tem a condição de falar na faculdade. Então, esse não será mais problema. Porque a Prefeitura irá pagar. E muito diferente do FIES, do Governo Federal, que quando conclui-se o curso, tem que devolver todo o dinheiro que foi pago na Prefeitura Municipal de Caxias. Enquanto eu for gestor, eu responsabilizo pela minha gestão. Então, ninguém pagará nada, nem antes, nem durante e nem depois do curso. Essa é uma forma que eu tenho que valorizar todos aqueles que querem estudar. Todos aqueles, independente do mundo que querem estudar. A Prefeitura vai bancar, não vou escolher faculdade. Para mim, independente da faculdade, o que eu quero ver é o aluno estudando. Qual também tem o pré-requisito. Ficou aprovado, ele pede o direito de continuar estudando pela Prefeitura. Porque não é justo. Não é justo a Prefeitura plancar o curso e a pessoa pede o primeiro ano, pede o segundo, eu estou pagando. Então, eu tenho que exigir alguma coisa. Eu preciso exigir alguma coisa. Como não vão pagar um antes, durante e depois, então, a única forma que eu encontrei para exigir, para manter, é que todos os alunos estudem, que sejam aprovados e que não fiquem reaprovados. Esse é o pré-requisito para continuar com a manutenção da Bolsa pela Prefeitura, muito bom de Caxias. E aí, claro, nós vamos pegar um... Como é que vai ser selecionado isso? Claro que temos pré-requisitos, que nós vamos passar. A pessoa tem que comprovar que não tem condição de pagar o curso. Isso aí vai ter que ser comprovado. A pessoa não pode ficar aprovada. A pessoa tem que ter baixa renda. Tudo isso. Mas o importante é que nós lançamos vários projetos sociais de uma única vez. Todo mundo se falando de dificuldade em fôlego de pagamento. Todo mundo se falando de dificuldade em construção. Todo mundo se falando de dificuldade em todos os aspectos. E Caxias mostra uma diferença. Construir um novo hospital, para construir novas obras, para aumentar a cidade, melhorando a qualidade de ensino, pagando acesso social, mesmo sem recursos do governo federal, implantando novos projetos. E amanhã, às oito horas da manhã, amanhã, às oito horas da manhã, aqui no ginásio de esforço, pela primeira vez em Caxias também, estarão entregando amanhã o cartão do Sanidu. É o estilo cartão de prédio de todos os aspectos do Brasil. Que seja o cari, que seja o zerador, que seja o vigia, que seja o enfermeiro. Eu, prefeito, vice-prefeito, só não o vereador que não é da prefeitura. Mas todos os outros receberão o cartão de crédito. E esse cartão terá até 40 dias para pagar, sem taxa de anuitade, sem taxa de juros, só pagando aquilo que consumir. E a prefeitura será o avalista disso tudo. Isso mostra o compromisso que a prefeitura tem, mas vale-se ressaltar. Só pode se comprar dentro da cidade de Caxias. Não pode comprar bem que íntimo ou nem outra cidade. Nem 300, só Caxias. Prefeito, só porque Caxias, só porque Caxias. Porque é a forma que eu tenho de colocar 6 bilhões de reais todo o meio do comércio de Caxias. É uma forma de fomentar o comércio local. É uma forma de gerar emprego dentro dos municípios. Porque os comerciantes começam a entender que a gente precisa de mais um funcionário cada um. E se cada um comecei a importar mais um funcionário, quantos empregos irão ser gerados dentro de Caxias? Então a cidade melhorou. A cidade melhorou, mas tem muito como melhorar. Daí eu disse que vinha para cá para poder dar essas notícias a cada um de vocês. A gente precisa valorizar o que nós temos. Nós precisamos acreditar que há condições de desenvolver um projeto maior e melhor para o município. Mas não adianta querer plantar hoje e já colher amanhã. Tudo depende de como a gente planta, como a gente regra e como a gente mantém para que a gente possa colher esses frutos. E eu tenho certeza que Caxias se sobressaia a qualquer uma outra cidade. E se vocês forem pesquisar, não existe uma única cidade que nenhuma no Brasil, nenhuma capital incluso, que esteja oferecendo, que nós estamos oferecendo. Eu tenho recebido centenas de ligações de prefeitos do Maranhão e de fora do Nordeste, no geral, perguntando como nós estamos fazendo isso. enquanto a arrecadação está diminuindo. Eu sempre digo, todo recurso que antes ninguém sabeditava, por exemplo, recurso do IPTU, recurso do ISS, pagar pra quê se ninguém sabeditava? Agora, Caxias começou a pagar. Então, tem recurso. Se tem recurso, o recurso é devolvido em forma de trabalho. cada um de vocês pode dizer que quem está ajudando a pagar as faculdades de quem não tem função sou eu. Quem está pagando a Bolsa Família sou eu. Quem está construindo a casa é cada um de vocês que tem uma existência que paga os impostos municipais, que antes ninguém via e que agora está sendo mostrado. Então, é dessa forma que a gente conduz o município. Eu sempre digo, uma das prerrogativas que eu tenho é a minha paixão pelo município de Caxias. Essa paixão me faz porque todos os dias eu trabalho, porque todos os dias eu durmo meia noite e acordo com quatro da manhã pensando o que eu tenho e o que eu posso fazer pra melhorar o nosso município. E sou consciente que fizemos muito, mas que falta muito mais pra fazer.